Tomba de Kufo, a tomba de Kavré e eu não fiz essa aqui, a tomba dos Miquelinos E aí E aí E aí E aí Hã? 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 Ia já fiz o loot, tá vendo? Fiz o loot automático E o bom dali é que eu pude mostrar que estava todo mundo junto, eu matei todas né, vocês viram que o loot veio em seguida Então vamos explorar a pirâmide aqui rapidinho, a última que falta das 3 de Gizé Uoah Tchau, tchau. Tchau. Ele ia falar alguma coisa, eu interrompi. Aqui eu já saqueei. Aqui eu vim de lá. Aqui eu já saqueei, agora eu vou para baixo. Aqui eu vou para baixo. Aqui eu vou para baixo. Aqui eu vou para baixo. Inscrições antigas do Velho Reino. Mas algo me disse que tem muito mais coisa aqui. Não é só isso. Certo. Aqui eu vou para baixo. O que é que tem de ar? Espera, você? Ah, esse brazão? O que é que tem de ar? 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 Opa, tumba dourada. Vamos fazer a tumba dourada. Olha que interessante. Olha que interessante. Deixa eu tirar essas teias de aranha. Deixa eu tirar essas teias de aranha. Como espelho para levar a luz da parte externa para dentro da toca do diabo, do senhor das trevas. Então eles vão usando aqueles escudos e eles vão direcionando a luz para dentro do covil. Não é covil que fala, para dentro da... Enfim, me fugiu a palavra. Lá para dentro do local onde fica o senhor das trevas é muito massa. Aquele efeito daquele facho de luz como se fosse um ariate arrebentando tudo. Muito foda. Muito bem. Vamos lá. 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 Inscrições antigas. Tá dizendo que tem alguma coisa aqui. Mas não consigo acessar. Vamos lá. 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 Vamos lá.